Fala comigo mesmo, aqui na Tranquilidade, só pra informar aí, ó, que provavelmente, se o tempo ficar bom, essa semana ainda vão invadir a área do Machado, hein? O bagulho vai ficar de verdade, certo? Se não der pra ser essa semana devido ao mau tempo aí, vai ser semana que vem. Então, rapaziada aí, ó, já prepara, porque é aquilo, é guerra sem mimimi. E não tem essa, não. Eu envergo o meu brite, porque o mando tentei. Se tu gosta, se o senhor tá desenvergado, isso é contigo. Eu envergo o meu. E vamos que vamos. Vai preparando aí, porque vai ser muito arrancão de brite, mano. Toma o jogo mesmo. Aí, pessoal, nós vamos lá pra guerrinha da Laje do Machado. A Laje nunca perde, entendeu? Eu vou de charutão de 70, entendeu? E vamos ver aí, né, o tenteio cobrinha contra o tenteio anaconda. É, eu vou com a minha equipe aqui, ó. Aí, ó, Vascão, Vascão, vamos levar o quê? Fala aí, Jarrô. Aí, tenteio. Vou falar logo. Pode vir com a tua britezinha envergadinha. É, é, é. Eu vou de charuto de 70, rapaz. O JP falou que vai te passar. O JP falou que vai te passar, Jarrô. Com o tenteio, com tudo, ó. No puxão, ó. Pode virar também. No puxão, aí, ó. O Douglas, ó. O Douglas vai tentear muito, o Douglas aí. E o André, o André vai ficar só na fiscalização, né? O André vai ficar na fiscalização. Valeu, mano. Aí, Machado, tamo junto aí. Vamos botar essa guerra pra frente aí. Vamos ver o tenteio cobrinha com o tenteio anaconda. Vamos ver a linha T, linha T. Vamos ver, valeu? Vamos que vamos. Fala com ele aí, Pepe. Ó, aqui, Jarrô. É brite desenvergado. Se você vai tentear ou não, cabe a você, irmão. Os caras falaram que vão vir braçando. Vai vir no foguete, hein, Jarrô. Pode vir tenteando mesmo que tu vai... Ó, é porrada, tira e queda, meu irmão. Bate com o tenteio mesmo que o puxão bem forte, hein. Ó, tu vai ter que puxar o braço mesmo lá. Eita, filha. Selvagem, meu irmão.